O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito do Distrito Federal acabou livrando o ex-presidente Jair Bolsonaro e sugeriu pedir o indiciamento de outras cem pessoas. A avaliação da base do governo federal é que não haverá votos suficientes para aprovar o indiciamento de Bolsonaro, já que o próprio relator, deputado Hermeto, declarou não concordar com a imputação de crimes a pessoas que não foram ouvidas nas sessões. Quem deve consultar na lista é o ex-ministro-chefe do GSI, Gonçalves Dias. José Maria Trindade, Zé, rapidamente, quais diferenças substanciais entre esse relatório e o da CPI federal e chamou sua atenção o ex-presidente Jair Bolsonaro não ter sido incluído? Sim, é a lógica, né? Surpreendentemente a CPI do Distrito Federal, da Câmara Distrital, né? Que aqui a Câmara Distrital é Câmara de Vereador e Assembleia Legislativa ao mesmo tempo. O governo do Distrito Federal funciona como Prefeitura e como o Estado, né? E é uma CPI presidida pelo PT, o Chico Vigilante, presidente do Partido dos Trabalhadores aqui no Distrito Federal. Os depoimentos foram muito mais realistas, o funcionamento da CPI foi muito mais baseada na investigação real do que aconteceu. E lembrando que o GDF é o governo do Distrito Federal, né? É que está investigando exatamente o que aconteceu puxando pelo lado da polícia e da segurança pública do Distrito Federal. Mas na investigação ficou muito evidente de que houve desencontro de informações e de comandos, né? Deixando claro que houve erros do comando da polícia daqui do Distrito Federal, do dos comandantes e pronto, essa é a investigação. E o GDias, né? O general GDias, ele era o responsável pelo Palácio do Planalto, não era a polícia do Distrito Federal, polícia militar. Eh existe um batalhão BGP, o batalhão de guarda presidencial que faz exatamente essa guarda do palácio e ali houve a falha. Então, é um relatório mais realista e interessante que esse relatório do Distrito Federal realista vem no dia em que a CPI do dia oito entrega ao ministro Alexandre de Moraes, que determinou a a anexação do relatório final pra que seja analisado pelo Supremo. Cláudio Dantas, Dantas em um minutinho, seu balanço sobre o trabalho da CPI distrital que acabou livrando Jair Bolsonaro, mas sugere e pede o indiciamento de mais cem pessoas. Sim, olha Daniel, é um relatório mais técnico, né? Ele conseguiu, a CPI conseguiu escapar dessa, dessa, dessa briga ali ideológica de oposição e governo, de bolsonarismo contra lulismo, que contaminou os trabalhos da CPMI no Congresso Nacional. Então, a CPI do Distrito Federal ficou mais à vontade pra chamar, inclusive, diversas pessoas que nem foram lá, que não tiveram requerimentos aprovados, né? E, de forma técnica, faz então esse pedido de indiciamento, não é só do Gê Dias, não, também, do general, do general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, que era o chefe do comando militar do Planalto. Então, são duas figuras que tinham responsabilidades importantes, que foram omissos, né? E que precisam ser investigados. Na verdade, o que se faz é um pedido de indiciamento. Caberá à Polícia Federal e ao Ministério Público decidirem se investigam ou não essas autoridades. E, no caso também, além do Bolsonaro, eles deixaram de fora o Ibanez. E também relativizaram ali a responsabilidade do comando da PM. Quer dizer, houve aí uma mudança de entendimento, comparado com a CPMI, de que não houve dolo por parte dos comandantes da PM, apesar de eles, de alguma maneira, terem permitido a invasão da esplanada. E foram presos, né? Exatamente, estão presos. Mota, concorda? CPI foi mais técnica do que a CPMI? Um minutinho. Essa é a impressão que a gente teve. Eu não li esse relatório final. Então, o pouco que eu sei, me parece, como o Dantas acabou de dizer, que houve uma abordagem mais técnica, deixando de lado todo um plano que já ficou claro na CPMI, né? A CPMI já começou com um plano. Primeiro, o governo não queria que a CPMI acontecesse, depois tomou o controle da CPMI para fazer valer uma narrativa que já tinha sido combinada de antemão. programas Pingos nos Is, repercutindo o relatório final da CPI distrital em Brasília dos Atos do dia oito de janeiro. Beraldo, um minutinho para você fechar. Eu não tive a oportunidade de ler o relatório, mas o que fica claro com os principais pontos é que ele ajuda a mostrar exatamente como a CPMI no Congresso, se distanciou da realidade em busca de comprovar, como disse o moto, uma narrativa pré-combinada. E aí a gente vê, de forma muito interessante, que essas mesmas figuras, que se dizem muito chocadas e muito indignadas, porque no dia oito de janeiro o Brasil viu a sua democracia ser ameaçada, hoje estão passando pano para um discurso antissemita que defende terrorista, assassinos que espalharam pelas redes sociais imagens grotescas, brutais, de assassinatos que estavam cometendo. Mas a gente tem a esquerda indo à Avenida Paulista defender essas figuras. Então, quer dizer, é uma completa contradição, uma gente desqualificada que pega a imagem, joga no lixo, se defende de todas as formas da responsabilidade que tem, usando os cargos e o poder que lhes foram conferidos. Então, a gente só vê cada vez mais os absurdos que atravessamos em relação a essas investigações.